Já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora boa diversão! Condomínio do Tubinho Acabei de receber aqui, ó, pergunta do dia Quanto é 51 dividido por 2? Meio litro pra cada um Carcelando o burro Eu vou fazer com você a mesma coisa que eu faço com o meu celular Você está no modo silencioso Opa, mas o meu celular não tá Deixa eu ver Uia, rapaz! Recebi um videozinho aqui de uma menina lá no pé da flor Olha, deixa eu baixar Olha, rebola, safada! Eita, quebrada! Coisa linda, rapaz! Nossa, mas como rebola, hein? E bota a mãozinha aqui E bota... Pelo amor de Deus, cara! Eu tava vendo o video da Bela com a fera fungão no meu pescoço Tava vendo safadeza? É, jurubeba! Ai, amor, é os caras que mandam no grupo É chato isso Eu acho ridículo Acho ridículo Inclusive, né? Já teletei Para eu não ver essas coisas no... Ui, que nojo, amor! Mas você podia ter avisado, né? Desgraçado Eu até podia Mas você me colocou no modo silencioso Hum... E daí eu... Eu desmotivei Ai... É, mas acontece que o videozinho gostoso eu encaminhei pro seu WhatsApp, né? Aí eu motivei Tem graça eu ficar olhando uma mulher dessa rebolando? Quem vê pensa que ela ia dar uma bola pra você Uma mulher dessa não ia sair com você nem por todo o dinheiro do mundo Nem por todo o dinheiro do mundo Lá na perna frouxa é oitenta real e um refri lá Como é que você sabe o preço, jurubeba? Não sei, me falaram Me falaram Na verdade eu vi na OLX É porquê Porque se eu descobrir que você foi lá Eu corto o teu bilal fora Nossa Se bem que também nem ia adiantar nada, né? Não usa mais esse troço pra nada Desapega Desapega Ai, eles tiram Ai, louca É louca que ela doava E você também, gostinha Não fique falando assim do meu coisinho não, cara Isso aqui, ó Isso aqui Isso aqui é um furacão em erupção Erupção não é de vulcão Vulcão e furacão é simônino É Mais que esse vulcão aí não entra em erupção Faz é tempo Mas aí não é culpa do vulcão É você que não consegue esquentar a montanha Mas também Faz tempo que você não me procura Mas também você não se esconde Faz tempo que você não olha minha cachorrinha É medo de sair pulga Pois olhe, fique sabendo que desse mato ainda sai coelho Olha que é mais fácil sair um coelho do meio desse mato aí, viu? Pois você fique sabendo que quem desdenha quer comprar Pois eu não quero comprar não, Augusto Eu tô querendo é vender Eu não tô querendo te alugar Em último caso eu tô doando Tô doando, assim Se você quiser saber sobre o caráter de um homem Dei-lhe poder Abraão Lincoln O que é que isso tem a ver com a história? Nada É que eu tava muito tempo sem texto Ai, dona Augusta Dizem por aí que o exercício, a corrida Faz muito bem pro apetite sexual Sexual do homem É mesmo? É Por que que a tia Ana manda o Jurupeba Ele dá uma corrida assim até cansar Quer dizer, ele vai bem O que? Repeat, please Que ideia de jirica é essa? Fazer corrida agora, rapaz Eu não sou louco Mas também eu fiquei sabendo Que se correr a madrugada toda E voltar pra casa suado Ai fica mó Agora eu peguei, agora eu já gostei É, você quer que eu vá correr eu coloco pra você, mozão É A tia Ana não quer esquentar o vulcão Olha, se for pra reacender esse vulcão Pode ir agora Eu passei mesmo, mãe Ela deixou a tua água Então vai, Augusta, se tiver uma coisa Eu vou correr até amanhã ser o dia, mano Pode ir Ela deixou a tua água Vambora Hashtag Partiu Vambora Que delícia Eu vou correr por duas horas Bem juntinho com vocês É, na verdade É, na verdade Ai, ai Como se tão bem com meu irmão Ai, que vida maravilhosa que eu tenho Vou até ouvir uma musiquinha agora Aqui Seu casamento Já não tem mais aquele fogo de antigamente Querendo esquentar a relação Chegou a hora Ligue para Licinha Boca de Veludo A gatinha mais sensual do Perna frouxa Ela vai ensinar os truques das estrelas de Hollywood Para seduzir e enlouquecer o seu companheiro Licinha Boca de Veludo Está esperando a sua ligação Quatro três Meia dois Meia mole Meia dura Ligue agora mesmo E reacenda o seu vulcão Reacenda seu vulcão Ai, esse assunto caiu do céu Pode confiar, dona Augusta Tá sensacional Não tô me sentindo bem Amiga, não tem como o seu marido não se apaixonar Ai, Licinha, eu tô com um pressentimento ruim Siga meu pensamento Só pode dar errado se você tentar Não entendi nada Mas sabe o que que é, Licinha? Eu não tô me sentindo segura Ai, Pops É porque Tá faltando O nosso segredinho Principal Que segredo? Tcharam! Que bonito Maravilhoso Discretíssimo Que que é isso? Papate Eu botar meu pé aqui dentro? Pézinho pra parte de andar Mas nem pensar, você tá louca? Eu vou cair daqui de cima Eu nunca andei em dois andares, entendeu? Mamãe tá mandando Vete pra Pátia Ai, Mãezinha, não louco Vai, querida Agora, lembra o que Mãez ensinou Andar sensual Andar com esse negócio aqui no pé? É Mas nem pensar Sempre Peitinho pra cima Bundinha pra trás Olhar no horizonte E vai Vai, vai você Não, não, eu já vi Não, eu já vi Por favor, querida Eu não vou conseguir ficar em pé Vai, vamo lá Vai, vamo lá Vai, vamo lá Vai pelas barbas de Tammy Gretchen Vai Vai Como é que é? Vai Peitinho pra frente Peitinho pra frente Bunda pra trás Bunda pra trás Barriga pra dentro Mais 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 Vai Vai, querida Vai 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 com a braça Vai Isso Isso Vai 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 Isso Não esquece A hora que ele chegar Deitadinha Tá Inclina a cabecinha pra trás Dedinho no cantinho na boca Dá uma leve lambidinha nos lábios Mira 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 el guapo nos ojos Nos ojos Nos ojos Não, nos ojos Não, nos ojos Não, nos ojos 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 Zóio Isso Aí você vai chegar E fazer Tchachá Tá Vai sair Vai já? É, lógico Vai Um, dois, três e Levemente a cabecinha Levemente Lábios Lábios Não esquece O dedinho no cantinho Na boca Dedinho cantinho Não Ele vai de Deus Então vai Assim Você vai falar bem assim Para ele Hum Tá Vem Querido Juribaba Seu negócio Jurubeba Juru... Juru... Ah, é Jurubeba Entendeu? Ei, só ele Só ele Peraí Ai, tá Perdaí Peraí ó Dá mais uma forzinha aí, tá? Que que é isso? Parece que era essa carinha... Tinha trazido a do Darth Vader pra ela, né? Aí! Nossa, tiazinha que me perdoe! Querida! Arrasa, filha! Aê! Pronto, cunhadinho? Bem cedinho, eu tô aqui pra gente correr bem juntinho! Maninha, hashtag, partiu! Amanhã eu vou viajar! É, rapaz do céu! Deixa eu conferir se a minha perna tá no lugar! Olha! O que é isso, Marcelo? Mulho-murra! É o Batman? Tá na minha cabeça? Você é Batman? Rapaz, e que é essa gatinha? É gatinha mesmo, rapaz! Tem bigode e toma banho uma vez por ano! Miga! Miga, não sou você! É isso, mulher! Fizeram alguma macumba, você tá incorporada, desgraçada! O que você quer que eu faça? Ah! Meu safadão! Safadão? Eu? Já pensou? O ar condicionado no clínico já tá suando! Olha aí, olha aí! Cadubinha! Você tá loucão, é? Você fumou macumba? Você dançar não tá bom, cara! Você tá querendo furar meus olhos e pegar minha mulher, desgraçado? É? É? Dona Augusta? Não tá vendo, cara? É a minha mulher! Rapaz! Mas o que que houve aqui na nossa ausência? Vem o Luciano Huck e Pedro Lata Velha? Depordou! Depordou! Quer que eu faça piquinho? Quer? Piquinho, você tá ridículo! Parece que uma abelha africana picou na sua boca e parece um... Não dá pra saber se é o zorro ou se é o patati-patataça desgraçada! Licinha! Não tá dando certo! Ai! Popes! Dança sensual! Ele vai ficar louco! Dança sensual! Vai! 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 É dança sensual! Vai! Vai! Come on! Let's take a ride! Come on! Let's be inside! Let up now! Don't say a word! Ele tia do pé na frouxa! não dá certo não dá, eu não levo jeito pra essas coisas mesmo rapaz, parece que a reina faz a cobra subir parece que eu gostei da brincadeira pô, jurubeba, quer ir pra gandaia, vai com catuava, pode ir eu não sei fazer essas coisas mesmo a gente pode ir, doutor Augusta pode de verdade, rapaz vamos cair na gandaia, hashtag partiu eu não vou no self-service hoje não parece que hoje eu tô afim de uma comidinha caseira vamos véia vamos botar essa panela de pressão pra funcionar a confusão tem interesse a alegria sabe aonde mora a maluquice é só o começo o condomínio do tubinho já está indo embora vamos lá vamos lá vamos lá